Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luiz Marmentini, empresário na área de metalurgia e eu ajudo donos de serralheria a lucrarem com suas empresas. E o tema da nossa conversa de hoje são os braços do portão basculante. Eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, explicando na teoria como é feito esse bracinho. Recebi diversos pedidos para falar mais sobre esse assunto, por isso hoje vou mostrar na prática como é feito esse bracinho. Não estou aqui para falar o que é certo ou errado. Minha intenção é mostrar que é possível fazer esse bracinho de forma prática, rápida, sem precisar usar fórmulas e nem gabaritos. É uma oportunidade para você que quer se tornar um serralheiro profissional, aumentar o seu conhecimento, melhorar a sua produtividade, facilitar o seu dia a dia e apresentar um produto maravilhoso para o seu cliente, o que vai certamente alavancar as suas vendas. Esse portão que vou mostrar nesse caso é um portão com abertura inversa e não tem encaixaria em cima, mas esse sistema pode ser utilizado em qualquer tipo de portão. Fazendo o bracinho interno, o funcionamento do portão é muito melhor. O mecanismo fica protegido, além da estética que fica muito melhor. Mas chega de conversa, agora vou te mostrar na prática como fazer esse bracinho. Como que faz para achar o eixo do bracinho? Uma vez que já fizemos o furo do rolamento ali, o rolamento está no lugar, achamos o centro, o centro da peça colocamos o rolamento. Sempre no centro dessa peça aqui, se tiver caixa, você acha o centro da peça, coloca o rolamento. E aí, como que eu vou achar o tamanho do bracinho? Uma vez que nós já estamos com essa peça aqui no lugar, isso aqui também, se essa peça for um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não tem problema. Só que a gente usa isso para padronizar, então sempre põe o ferro duas polegadas aqui para usar como padrão. Aí, o que acontece? A gente precisa achar esse tamanho que é o bracinho daqui aqui, né? Como que a gente faz isso? Já sabemos que quando a abertura é inversa, ele aumenta um pouco o bracinho do que se fosse com a abertura normal. Então, é normalmente 10 centímetros maior. Se você não tem referência nenhuma dessa medida, o que você vai fazer? Você vai colocar uma medida qualquer. Um exemplo, acha esse meio aqui, ó. Aqui tem o meio, ó. Aqui tem o eixo e aqui tem a ponta. Acha o meio, sem pontear nada. Você está segurando com a mão ali. Achou o meio. O que você vai fazer? Você vai abrir o portão. Faz o movimento como se estivesse abrindo o portão. Ó, você vai abrir o portão e você vai conferir a medida aqui, ó. Você vai abrir, vai colocar no ângulo que você quiser, aonde que você tem que considerar a rampa lá embaixo. E aí, você vai colocar onde que você quiser essa peça aqui. Se tiver uma rampa negativa ou positiva, você vai alinhar isso daqui com a rampa. Nesse caso aqui, ele vai ficar no nível, porque lá a rampa é mínima lá. Então, a gente vai deixar bem no nível, bem certinho no esquadro. Aí, o que você vai fazer? Você vem aqui e mede aqui, ó. Você mede aqui o tamanho que você tem desse eixo aqui, ó. Até aqui, ó. Mediu, deu tanto. Levou lá pra baixo, deu tanto. Volta lá, Cleito, pra gente começar do zero, pra entender melhor. Ó, ele vai pegar essa medida. Essa peça tá solta. E aí, a gente vai pegar a medida aqui, ó. Você vai medir esse tamanho aqui. Deu 50... Deu 55. Põe no 55 centímetros, Cleito. Ó, deu 55 centímetros. O tamanho do bracinho, a folga ali, ó. Um exemplo, né? 55. Aí, a gente vai abrir essa folha. Colocar ela no lugar que ela tem que ficar. Ó, sem cortar ferro, sem nada. Tem que dar a mesma medida aqui, ó. Então, você já sabe do ângulo. Põe o esquadro ali, viu o ângulo da folha. E aí, você vai medir aqui. De novo, até dar a medida. Quanto que medimos lá, Cleito? Ó, 55. Aqui, não tá com 55. Tá com 65. Então, tá 10 centímetros errado. Confere. Então, se tá 10 centímetros errado, é só dividir por 2. Essa é a diferença. 10 centímetros, tira metade, tira 5. Vai ficar com 60 esse bracinho. Vamos conferir? Esse bracinho vai ficar com 60 centímetros. Simples assim. Mediu ali, ó, 60. Segura a pecinha ali, que ela tá solta. Leva lá pra baixo novamente. Olha como isso é fácil, é simples. Não precisa ficar cortando ferro, nada. Alinhou ali, ó, a parte de cima, reto por cima. Lá embaixo, já tá na medida com a folga. Você vai medir aqui, ó. Ó, 60 centímetros do tamanho do bracinho. E esse portão abre inverso. Esse aqui é o lado de dentro, entendeu? A tampa tá pro lado de fora. E aí, ó. E aí, ó.